Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Jogo marcado não dobra Nós temos tempo de sobra Já que a gente se desdobra Pra ver e rolar No salão Seu amor Eu tô sete fora Chora com a vaca Chora com a vaca Uh, mas quem aqui não tem Seu coruja Seu coruja Seu coruja Pra casa não cair Pra ter que dividir Outro lado Quem tá devendo não cobra Jogo marcado não dobra Nós temos tempo de sobra Já que a gente se desdobra Pra ver e rolar Quem tá devendo não cobra Jogo marcado não dobra Nós temos tempo de sobra Já que a gente se desdobra Pra ver e rolar Não temos tempo de sobra Já que a gente se desdobra Pra ver e rolar Não temos tempo de sobra Já que a gente se desdobra Pra ver e rolar Bom demais Bom demais Bom demais Obrigado gente Dia sete de maio aqui no Renascença Clube Eu e o Marcelo Mota Eu e o Marcelo Mota